Hoje eu quero te dizer que é muito bom estar com você Sonhar, acordar e ouvir sua voz Ouvi meu coração dizer, gosto muito de você E te dizer que baby eu te amo Eu te adoro, eu te espero Vem meu anjo, eu te amo Depois que tudo isso passar Eu quero ao seu lado crescer e ficar Tocar, sentir tua mão e poder te abraçar Se um dia você me procurar Aqui estou a te esperar Como num sonho dizendo eu te amo Eu te adoro, eu te espero Vem meu anjo, eu te amo Como num sonho eu vou te encontrar Pra vida inteira eu vou te amar Quero acordar e viver ao seu lado Minha paixão, meu anjo bom Você é tudo meu coração Quero dizer de uma vez que eu te amo Eu te adoro Eu te espero Vem meu anjo Eu te amo Eu te espero Vem meu anjo Eu te amo Eu te amo Eu te amo